O ITCBF cancelado Que ele tem esse potencial todo E aí Lai, como é que foi o jogo? Cara, foi um teste surpreendente Não estava dando tanta coisa não Mas realmente é um Um pré-alpha surpreendente E você vai entender o porquê Olha, antes de mais nada, eu só gostaria de agradecer A Beta Games Group Os desenvolvedores do 171 Que devido ao Beloto Beloto Plays, também amigo nosso Canal aí também grande aqui no Brasil Conseguiu entrar em contato com os moleques lá E eles enviaram uma chave De acesso antecipado pra gente aí, a versão pré-alpha Então muito obrigado, né? Valeu Beloto Valeu pela galera do Beta Games Group Por deixar a gente testar aí o game E cara, eu realmente estou Surpreso com a quantidade de coisas que a gente tem aqui Tem bastante coisa até pra analisar Tem bastante coisa pra passar pra vocês E olha, pelo que eu vi, é surpreendente Acho que pra começar eu só queria dar umas informações Basis, né? Que o jogo Atualmente só está disponível pra PC E apenas para quem ajudou Com o Patreon, quem ajudou nas campanhas De arrecadação do jogo Também influenciadores estão recebendo chaves Mas pro povão, pra galera geral Até agora o game não está disponível Em nenhum lugar Certo Por enquanto o plano está saindo só pra PC E cara, a gente jogou obviamente Na Steam E agora eu vou passar pra vocês Toda a minha experiência que eu tive com o jogo Das horinhas que eu tive testando esse pré-alpha Exato Então é isso galera A gente vai passar tudo pra vocês Antes de mais nada Eu já convido vocês a se inscrever aqui na Central Se você for novo, ativar o sininho de notificações A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia e um às sete da noite Então se inscreve, ative o sininho Pra não perder nada sobre o mundo dos games E a internet em geral Então vamos lá, Lion Você falou aí que o game não está disponível Então pra comprar Só pra quem recebeu aqui Ou ajudou, né? Na produção do game Na produção não Nas doações para produzir o game, né? Exato E eles vão liberar alguma Algum crowdfunding Alguma doação de novo Pra poder conseguir essa aqui? Então, a gente vai disponibilizar uns links na descrição Você ainda pode estar apoiando eles Inclusive até na divulgação Se você não tiver dinheiro Só de você estar divulgando Já vai estar fazendo um trabalho fantástico Então falando aí Talvez de liberar um beta em 2021 Mas a questão é que Vendo pelo estado do jogo Ainda tem muito trabalho a ser feito É um projeto que está sendo feito Por um estúdio muito pequeno É um projeto Aquela coisa Muito Muito feito com amor Muito feito com carinho Não muito com dinheiro E não muito com recursos Mas, cara Pela situação que a Beta Games Group tem E por tudo que está feito Realmente é surpreendente Eu esperava muito menos E eu já vi, tipo Estúdios maiores Fazendo coisas muito menores E piores do que eu estou vendo aqui E olha o que essa galera está fazendo Tipo, né? Como eu falei Sem muitos recursos Então, tem potencial Mas como eu falei Tem que esperar O jeito é esperar Apoiar E torcer para que eles consigam Fazer um trabalho cada vez melhor Evoluindo o que a gente está vendo aqui hoje Se não me engano Eles estão trabalhando com oito pessoas São poucos desenvolvedores E vamos falar um pouco Então da história Do jogo Eu sei que O jogo não tem história no momento Mas vai ter no futuro Conta um pouquinho Mais ou menos O que você sabe Exato O que a gente tem aqui em mãos É uma versão pré-alpha Que ainda está em desenvolvimento Então pense nisso Como se fosse uma tech demo Uma demonstração Da tecnologia deles A gente não tem, tipo Missão Não tem nada Que fazer aqui no jogo O que dá para você fazer É, tipo Ficar andando Testando veículo Atirando Customizando o seu personagem Inclusive eu vou falar um pouco disso depois Mas história Não tem nada O que está planejado Pelo menos Que a gente vê Nas informações oficiais Do 171 É que o seu personagem Se chama Nicolau Ele mora Em uma cidade Baseada em Sumaré No interior de São Paulo É um garoto pobre Garoto de comunidade Ele mora com o seu irmão E aparentemente O seu irmão Está com um problema Com o tráfico de drogas E aí o Nicolau Que é um cara de boas É um cara do bem Vai ter que se meter nesse mundo Para poder salvar a sua família Para poder Se livrar Desses problemas E aí a gente sabe Que o buraco É sempre mais embaixo Então a gente espera que É aquela coisa Tem potencial Para ter uma campanha Tem potencial Para ter uma história Legal E apesar de a gente Não ter nada agora O que a gente tem Cara É muito chamativo É muito interessante E eu realmente espero Que eles desenvolvam Uma história legal Claro Não esperem nada Tipo GTA Não esperem um Max Payne Da vida Porque como eu falei Esses jogos GTA Max Payne A gente está falando De milhões Às vezes bilhões De dólares Que são investidos No desenvolvimento O 171 Provavelmente Não vai ter essas coisas Mas cara Pelo que eles estão Almejando Ter pelo objetivo deles Pode ter certeza Dá para ter uma história Muito legal Dá para ter uma história Muito completinha E bem brasileira Bem no nosso melhor estilo De poder trazer Uma coisa única mesmo Sim Só de pensar Que pode ser Um potencial GTA brasileiro A galera já fica Com esperança Vamos falar um pouco Da gameplay Eu sei que o jogo Não está completo Eu sei que tem Muita coisa para fazer Mas o que tem Para fazer no jogo Como funciona a gameplay Nesse exato momento Então cara Ele é como você falou Ele é para ser O GTA do Brasil Apesar dele não ter Todos os sistemas Toda a qualidade Que um jogo Da Rockstar vai ter Porque como eu falei A Rockstar tem Milhões Bilhões de dólares Cara Eu estou surpreso Eu estou na verdade Perplexo Com a quantidade De coisas que tem No 171 Nesse exato momento Então acontece Você tem o seu personagem Você pode andar Você pode andar A pé Você pode andar De carro Você pode customizar Os seus veículos Você pode customizar O seu próprio personagem Você pode atirar Você tem duas armas No momento Você tem uma pistola Um rifle de assalto E cara Não tem nada Além disso Além do sistema Da polícia Se você for visto Fazendo algum crime A polícia vai atrás De você Então assim Apesar de ser Um pré-alpha Dá para ver Que todos os sistemas De gameplay básico O basicão O necessário Já está ali Entendeu Então você tem O sistema de andar Você tem atirar Você tem veículos Você tem polícia Você tem os cidadãos Andando para lá e para cá Tipo a cidade está populada Tem NPC Tem NPC andando para lá e para cá A física é boa de atropelamento? Cara Eu estou perplexo também Com a maneira De como funciona Justamente a física Tipo Beleza Não é Uma coisa de outro mundo Mas cara Tem uma física Bonitinha rolando O veículo Fica danificado Quando você bate Dá para ver Exatamente onde o veículo bate Entendeu É se você vira muito rápido O carro Ele tem uma física Que a suspensão Faz o veículo quase capotar A dirigibilidade é boa Então assim Está completinho Está tipo Está com mais física Por exemplo Que o Watch Dogs O Watch Dogs O carro não capota nem fudendo Esse jogo O carro capota Então assim Porra mano Tem mais física Que jogo Tipo da Ubisoft Nesse aspecto É surpreendente mesmo Se você atropela Alguém por exemplo O boneco sai voando Entendeu Então assim É um trabalho Bem feitinho Cara Postes Bate e quebra Tem até uma questão De destruição de mapa Então é bem interessante isso E cara A polícia também O sistema da polícia Está completinho Porque eles realmente Eles te perseguem de carro Eles tentam desbloquear de carro Quando você para o carro Ou você sai do carro Eles saem do carro E começam a atirar em você E como você falou Eles não são implacáveis Mas eles são chatos Para um caralho Mas está bem feito então Está bem feito Inclusive eu diria Que está até um pouco Difícil demais Porque porra mano Quase todas as vezes Que eu estou sendo Perseguido pela polícia E pega um level alto Cara você morre Porque eu não sei como Os caras Tem uma precisão Do caralho O policial atira Em você pela janela mesmo E o cara atira Acerta tudo Acerta tudo Então assim Está muito bem feitinho o sistema Não é uma coisa Feita nas coxas Dá para ver que está sendo dedicado E eu tenho certeza Que se os caras Continuarem trabalhando Continuarem investindo Tempo, dinheiro e tudo mais Dá para ter um sistema Muito legal É tão interessante Que por exemplo Você fica vendo aí A game para aí de fundo Você vai ver que vai ter Um mini mapa E aí tem dois símbolos Tem um símbolo de volante Que representa o carro E um símbolo De um cara correndo Olha só que legal Tem um sistema de procurado Para o veículo E para a pessoa Então por exemplo Eu estou sendo perseguido Aqui pela polícia Se eu despistar a polícia A polícia está me procurando Mas não está me vendo E eu trocar de carro Sei lá Eu troquei um Um camaro Que eu estava fugindo do camaro Eles me perseguindo do camaro E eu achei uma Kombi Eu peguei a Kombi do foda-se Tá Se eu pegar a Kombi E passar na frente do policial Se o policial Tipo estiver longe Ele não vai me perseguir Porque Não estão procurando uma Kombi Não estão procurando uma Kombi Estão procurando apenas um camaro Então porra mano Já está melhor que por exemplo Sei lá GTA V GTA V não tem esse sistema De procurar Procurando veículo De enganar né De tentar se disfarçar É Legal Então é legal Tem umas ideias interessantes E como eu falei Tem um puta De um potencial De fazer uma PM legal Que inclusive Está bem bonitinha Com tipo veículos iguais Uniforme igual E até dublagem É uma coisa que vale citar Está com dublagem o jogo Os cidadãos Os NPCs falam O policial fala O Nicolau fala Por exemplo Entra em um veículo Sei lá Tipo um camaro Ele até fala tipo Ah mano É disso que eu estou falando Porra Aí sim É uma nave Tá ligado É legal que Ele reage Ao mundo Não tem muitas falas ainda Porque porra Está no pré-alfa Mas já está bem interessante E vale citar Que se você Ser perseguido pela polícia 99,9% de chance Que um policial Vai falar Que o seu CPF Vai ser cancelado Vai ter um CPF cancelado Chega a irritar Mas toda hora vai ter um CPF cancelado Parece que só tem uma linha de voz Para o policial Mas ainda assim é legal O fato de que está lá Da hora E o mapa lá Ele é grande? Como é que é? Cara Cara o mapa não é grande Devo dizer É pequenininho Mas como eu falei Para um pré-alfa Para uma pecdemo Porra eu estou surpreso Tipo Pelos planos deles Eles têm o objetivo De fazer com que as casas Você possa entrar Tem interior Você possa invadir Roubar E tipo Não dá para entrar Em nenhuma casa Nessa pré-alfa Eu não sei se eles Planejam fazer isso no futuro Se eles já abandonaram a ideia Mas Sei lá Tipo Eu acho difícil Considerando que tem muita casa ali É complicado fazer Tipo Tantos interiores E deixar ainda assim Rodando o jogo lisinho Sabe Tipo Eu mesmo rodando o jogo O jogo não estava tão lisinho assim E olha que eu estou com Um PC fudido Então O mapa não é muito grande O mapa está bastante incompleto Mas cara O que eu mais preciso falar Sobre o mapa É que Obviamente O mapa está muito Condizente com a realidade brasileira Você claramente Você dá tipo 30 segundos Andando nesse mapa Claramente dá para saber Você está no Brasil Você não está em nenhum Arquitetura Das casas Tudo Mano Até as lixeiras Que ficam na calçada Inclusive as lixeiras quebram Eu achei muito foda Tipo As lixeiras quebram Sai o voo no lixo Os personagens andando Cara A estética do mapa Está perfeita Está idêntica ao Brasil Então assim O mapa pelo menos Os caras estão arregaçando Está muito bem feitinho Ainda mais para uma engine Que essa daqui Se eu não me engano Estão fazendo na Unity Que é uma engine Mó fraquinha Sabe Que funciona em celular Inclusive Mas mano Os caras estão fazendo Um trabalho do caralho Legal Pelo que eu estou vendo aqui Está muito legal mesmo Tá E uma grande parte Do orçamento deles Com certeza foi para os carros Que eu sei que eles focaram bastante Até no caso da física E tal E tem a customização Como é que está a customização Cara Os carros estão muito Muito legais Assim como o mapa Está tudo condizente com a realidade Então você vai ver Honda Civic Vai ver Camaro Vai ver Blazer Vai ver Fusca Então assim Os veículos estão todos De acordo com a realidade Está bem legal mesmo Como eu falei A física está funcionando Você vai encontrar carros Você vai encontrar Você vai encontrar o Monza Você vai encontrar o Golf Você vai encontrar o que você espera encontrar Se você ir para uma comunidade mais pobre Se você ir para uma cidade interior mais pobre Então está tudo bem legal Os veículos são totalmente únicos Você pega Sei lá Um Golf Ele vai ter uma direção completamente diferente Do Camaro Que vai ter uma direção completamente diferente Da Kombi Entendeu Então está bem legal Está bem único Está bem feitinho mesmo E cara Surpreendentemente A gente tem muita Muita customização Tipo os veículos Tem veículos que tem tipo Body kit diferente Sabe Tipo o corpo do carro Para você botar tipo Sei lá Um corpo de Rally No seu Volkswagen Entendeu Claro Vale lembrar que Nesse jogo Não são carros de marca Porque senão eles teriam que pagar Pelas marcas pelo direito Mas são idênticos São tipo Plenamente idênticos Você vê Aquilo é uma Kombi Aquilo é um Camaro Tipo É uma paródia idêntica Perfeita Você vai saber distinguir Instantaneamente E todos eles estão com customização Você pode trocar roda Você pode rebaixar Você pode trocar a cor do veículo Dá para botar o foda-se na Kombi? Então Já fica que eu aviso Por favor Se a galera da Beta Games Group Estiver vendo isso Eu só peço um favor Por favor Coloque No veículo da Kombi Põe ali uma skin Escrita o foda-se em escolar Por favor Façam a Kombi do foda-se Eu vou fazer uma campanha Eu vou movimentar Sem entrar inteira Para fazer o movimento Da Kombi do foda-se no 7.1 Se não tiver a Kombi do foda-se Eu vou passar mal Mas sério galera Tem bastante Tem que ter Tem que ter Mas tem bastante customização Até o Nicolau também Ele tem bastante customização visual Tem bastante roupa Você pode andar de chinela Você pode andar de tênis Você tem touca Você tem Tem que botar a papete do ceninha Mano tem crocs Acabou Tem crocs Você pode colocar crocs no seu personagem Então assim O que é GTA Online Perto do crocs do 7.1 Lion Então depois de customização Vamos falar um pouco dos gráficos Eu sei que a gente está falando de uma pré-alpha Os gráficos não estão na melhor qualidade Mas tem potencial esse gráfico aí? Então como eu falei É feito na Unity Unity é É engine fraquinha Roda em jogo de celular É para ser uma coisa muito mais simples Mas como eu falei Cara Para um jogo da Unity Está muito da hora Com certeza isso daqui Não é gráfico de próxima geração Isso daqui não é um gráfico assim Que vai surpreender ninguém Mas cara Está muito funcional Está bonitinho Entendeu? Eu já vi games muito Muito mais feios E como eu falei Games com tipo Um budget Com dinheiro investido do caralho Então assim O que a gente tem aqui É um game potencial Eu acho que se a A Beta Games Group Trabalhar em cima disso Ela consegue deixar o game Rodando lisinho Dá para deixar ele ainda Mais bonito do que ele já está Porque para mim Isso daqui já está bonito Para o nível deles Dá para deixar mais bonito ainda E cara O som A qualidade de som Também está muito legal Os veículos tem sons únicos Derrapagem Tiros Explosão Então assim Tem potencial Agora é uma questão de tempo É uma questão de tempo e dinheiro Deixar eles trabalhar Melhorar o motor gráfico E inserir tudo o que é necessário Dublagem e tudo mais Mas eu acredito que tem potencial sim Mesmo rodando na Unity Porra mano Me surpreendeu o que eles fizeram na Unity aqui E compartilhar também Porque só vai melhorar Se a galera começar a doar Pela campanha deles Exato Fica aí a dica Inclusive Falando em pré-alpha ainda O jogo tem bugs Provavelmente tem Bugs é o que mais você vai encontrar Tem bugs de tudo que você imaginar De inteligência artificial Da polícia que nunca te solta Seu carro vai capotar O carro vai explodir O NPC vai entrar no prédio Tem diversos bugs Mas assim É esperado de um pré-alpha Mas como eu falei O básico Os sistemas Funcionais Tipo De você dirigir Você atirar Você andar Você ser perseguido Tá tudo aqui funcionando Então não tem nada Que quebra o jogo Dá pra ver que tem potencial É só eles realmente Adicionarem cada vez mais coisas E irem trabalhando Com base no que eles tem Mas cara Surpreendentemente Eu esperava muito mais coisas Só uma questão realmente Deles melhorarem o jogo Melhorarem o jogo mesmo E pra quem quer o jogo? Pra quem gosta de um GTAzinho Então já compra certa Olha cara É aquela coisa A gente ainda não sabe Exatamente quando Que vai lançar Mas eu poderia dizer Que a partir do momento Que eles começarem A liberar o Battle Se você estiver interessado Em ajudar financeiramente Eu acho que qualquer brasileiro Que queira ajudar A indústria de games do Brasil Queira ver um dos games Mais fortes aqui No nosso país Poderia dar uma chance Aqui pro 171 A gente tá falando De um game Que tem muito potencial Muito legal Ver o projeto Da Beta Games Group E com certeza O que eles já fizeram Já é muito surpreendente Então assim Eu recomendo principalmente Principalmente pra galera do GTA Porque GTA é um monstro Aqui no Brasil Mano se você gosta de GTA Você tem que correr atrás De conseguir jogar o pré-alpha Do 171 Tem que ficar de olho sim Nas novidades Da Beta Games Group E tem que ficar de olho sim No projeto Porque cara Tem o potencial De fazer uma coisa muito legal Uma coisa bem brasileira mesmo E cara Eu tô muito feliz mesmo De ver que uma coisa Dessa tá acontecendo Anos atrás Eu tinha visto o trailer Do 171 Eu pensei Putz Não vai dar nada É só os caras brincando É só os caras fazendo Tipo um projeto assim Sei lá De faculdade E sendo muito legal Mas eu não dava Que ia ficar tão grande E hoje eu tenho o prazer De dizer que Porra mano Tá ficando do caralho Eu acho que realmente Dá pra eles fazerem Uma coisa bem legal mesmo Sim É legal a gente apoiar A indústria brasileira Que geralmente A gente tem jogos Muito pequenos aqui Quando vem uma equipe Querendo fazer algo Um pouco maior Mas surpreender um pouco mais Levar pra outro nível A gente tem que apoiar mesmo E pra finalizar então É o veredito Vai lá Então galera Vou dar um veredito aqui De novo É uma versão pré-alpha Não é um jogo completo Não posso analisar ele Por tudo É difícil até De dar uma nota Eu honestamente Nem precisa Eu nem sei se eu consigo Dar uma nota Pra esse jogo Mas o meu veredito Pra esse jogo É um claro potencial É um surpreendente potencial Que esse jogo tem Esse jogo não é só Uma brincadeirinha Esse jogo não é um meme É realmente um projeto sério Que os caras estão dedicando Tempo e dinheiro Querem realmente fazer uma coisa única É claramente uma carta de amor Ao GTA É claramente uma carta de amor Ao Rockstar E tudo isso Com esse tempero brasileiro Com o mapa brasileiro Veículos brasileiros A dublagem As piadas Os memes que eles estão botando Cara Tá ficando muito legal Então assim Eu diria que o veredito É que é um jogo Que tem muito potencial É surpreendentemente Completinho E do jeito que tá indo Se a gente continuar apoiando Ficar de olho E a Beta Games Continuar o trampo deles Eu acho que daqui a uns Dois, três anos A gente pode ter um jogo Realmente que pode Chamar a atenção Internacionalmente Claro Não vai ser um GTA 6 Não vai ser um novo Watch Dogs Mas com certeza Vai mostrar pra todo mundo Que o brasileiro Também sabe fazer jogo E o mais importante Que a gente vai ter um GTA no Brasil Só nosso Então o veredito é Gostoso Potencial É um maravilhoso potencial Com certeza E é gostosinho Eu me diverti bastante Joguei bastante Mesmo não tendo nada Pra fazer Eu cacei o que fazer E depois se diverti bastante Legal Então é isso galera Acho que ficou bem completo O vídeo A gente falou de todos os sistemas De tudo que tem no jogo Atualmente Onde você pode conseguir Cuidado pra não cair Nenhum tipo de fraude Não tem esse jogo Pra celular A gente já fez um outro vídeo Falando sobre isso A Beta Games Group Também já publicou algo Falando que eles Não estão com versão Pra celular Nem nada Que eles vão abrir Daqui a pouco Novas keys Pra galera poder Comprar Ajudar na doação Talvez receber as keys Então fiquem ligados nisso Se você curtiu esse vídeo E for novo aqui na central Não esqueça de se inscrever No canal A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia E um às sete da noite Ative o sininho Aquele blá 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 todo E a gente se vê aí Nas próximas análises E vídeos aqui do canal Valeu lá então Estamos indo nessa Valeu Fui Fui Tchau Tchau